O Deus, Senhor, dá-me mais gratidão Por tudo o que Tu fizeste por mim Por Tua graça no meu coração E me encheu de ventura sem fome Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado por trás de Senhor Mais grato e cheio de amor Faz-me paz pra Ti Mais grato a Ti Que graça veste ao meu coração A santidade, a paz e a fé O uso excelente consolação E liberdade de estar aos Teus bebês Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado por trás de Senhor Mais grato a Ti 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 Mais grato a Ti